Olá pessoal, hoje eu estou aqui na FVP, Faculdade Vale do Pajéu, aqui em São José do Egito e te convido a vir conhecer esse espaço maravilhoso comigo. Irei começar mostrando a vocês a biblioteca, venham comigo. Pensando na qualidade de ensino do aluno, a FVP disponibiliza uma biblioteca onde tem tecnologia, lugar inclusivo e também um espaço amplo. Já mostrei para vocês uma parte da biblioteca, agora eu vou mostrar para vocês a sala de laboratórios. Já estamos aqui na sala de laboratórios e vamos começar mostrando a vocês essa sala, esse laboratório de bases biológicas. Estou aqui com o Genudo Medeiros, ele é professor e coordenador da parte de enfermagem e também estou aqui com a biomédica, Amanda Biomédica e também responsável pelos laboratórios. Aqui é o laboratório de bases biológicas, comporta 25 microscópios e comporta até mais de 25 alunos. A gente tem essa capacidade porque fica mais confortável, tanto para o professor quanto para o aluno. Aqui nós temos as matérias-base de microbiologia. A gente também tem um conjunto de lâminas preparadas para o aluno, para que o aluno possa ter uma base melhor de como se utiliza o microscópio, de como são as células do nosso corpo, os nossos tecidos. Aqui também nós temos um conjunto de máquinas que são estufa para esterilização, temos duas centrífugas, um vórtex, uma balança de precisão. Ok, e também o espaço que é muito climatizado, né? É ótimo, o espaço aqui. E também contamos com a tecnologia do Data Show, onde a gente pode ampliar, tanto do microscópio, para que os alunos possam ver o que o professor está vendo, para melhor explicação. Ok. Aqui nós temos o laboratório da sala veterinária, certo? Para aulas práticas. Bem, esses laboratórios aqui é o laboratório de anatomia. Aqui a gente faz as aulas práticas, né? Da parte, né? Tanto da parte de odonto, como da parte de enfermagem, né? Para ver os sistemas, né? Então são peças sintéticas, mas bem completas. Que dá para ter um bom entendimento do corpo humano. Quando o professor faz o agendamento da aula, né? A gente faz o agendamento, a gente já separa as partes que vai utilizar. Então, se for o sistema urinário, a gente separa o sistema. Se for o sistema reprodutor, a gente separa esse sistema. Então vamos separando de acordo com a aula que o professor agendou. Então temos, desde peças das estruturas ósseas, aos tecidos musculares, né? Tecidos módulos, gastrointestinais. Peças já da odontologia, que também é feita as aulas práticas. E reprodutor, né? Feminino, masculino. Então são peças sintéticas, mas com uma excelente qualidade. Que dá para ter uma excelente noção do corpo humano. Aqui é o Laboratório de Cuidados de Enfermagem. Então aqui nós temos os manequins, né? Para as aulas práticas de procedimentos de enfermagem. A pelve para as aulas de obstetrícia, né? A parte de obstetrícia com os RN. Os materiais de prancha, para aulas de urgência e emergência, primeiros socorros. E aqui a gente fazemos os procedimentos também, né? Procedimentos práticos, né? Função, injetáveis. Então toda a prática de enfermagem, procedimentos de enfermagem, a gente realiza nesse laboratório. Então aqui também a gente tem o nosso boneco para as aulas de RCP. Então a gente faz as aulas de ressuscitação cardiopulmonar, né? A aula prática, né? Tem a questão da sinalização, né? As placas de identificação para pérfuro cortantes. Então ter esse cuidado, né? Do pessoal estar sempre usando máscara, estar com touca, né? Estar usando os equipamentos de proteção individual. E todo o material aqui para as aulas práticas, né? Da liambu, as aulas, as medicações que a gente utiliza, né? Para, em situações de urgência e emergência, em parada cardiorrespiratórias. Então a gente tem todo o material para estar expondo para os alunos e que eles tenham esse conhecimento. Aí aqui nós temos algumas cabeças, né? Para a aula prática de odonto. Nós temos na clínica escola, né? De enfermagem. Que na verdade a clínica escola que acolhe os outros cursos também, né? Desde psicologia, odontologia. Então aqui a gente tem os consultórios, né? Consultório para o aluno já sentir na prática como é o atendimento. E os consultórios onde a gente já faz simulações de atendimentos reais, né? Então, no momento com os próprios alunos, né? Pessoas que simulam o atendimento. Mas a proposta é abrir a sociedade, a população, né? Atender as pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês as salas da FBP. Como vocês viram, né? É um ambiente extremamente climatizado, contendo também data show e amplo espaço. Aqui nós temos as salas dos professores. Vejam o conforto que é destinado a todos os professores. Temos aqui também, pessoal, uma sala, certo? Para o tempo integral do professor. Onde tem um amplo espaço, um ambiente climatizado e também tecnologias. E agora nós vamos conhecer o auditório. Como vocês viram, né? É um ambiente extremamente climatizado, um conforto sem igual e também de amplo espaço. E agora nós chegamos aqui na cantina, o lugar onde todo mundo gosta, né? O lugar totalmente climatizado, aconchegante e também onde você pode apreciar e saborear o seu alimento. Aqui é a secretaria onde dá toda aquela assistência para o aluno. E aqui na FBP disponibilizamos cursos odontologia, direito, medicina veterinária, enfermagem, administração, ciências contábeis. Psicologia e pedagogia. Então vem fazer parte da FBP, Faculdade Vale do PGEU, aqui em São José do Egito. Música Música